Olá, japonésicos! Enfim, eu vim fazer a tag do Chubby Bunny que é a tag em que você tem que colocar o máximo de marshmallows na boca e falar Chubby Bunny. Então, vamos lá! A gente tem... Eu comprei aqui esses marshmallows do Canadá porque os marshmallows do Japão são pequenininhos e eu vi que quando eles fazem a tag, eles fazem com marshmallows grandes mesmo, então eu peguei esse aqui. Então, olha só a gostosura aqui! E, marshmallows, então vamos lá que eu estou sem game. 1 Chubby Bunny. Nossa, que grande esse marshmallow! 2 Chubby Bunny. Olha o tamanho do marshmallow! Tamanho disso! 3 Chubby Bunny. 4 4 Chubby Bunny. Chubby Bunny. 5 Chubby Bunny. Chubby Bunny. 5 5 6 5 5 6 7 7 9 7 8 8 7 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15